Mais um capítulo da novela sobre o faraó dos bitcoins. Vídeo postado na internet em nome da firma. J.S. Contestoria pede calma e fé. Calma e fé? E quem perdeu milhões? Veja na reportagem. Gostaríamos que vocês, nossos amigos e clientes... Que têm estado conosco todo esse tempo, em todos os momentos... Que mantivessem a calma, a fé e a esperança. Esse é só um momento ruim que vai passar. O vídeo foi publicado na página oficial da G.A.S. Consultoria. Contamos com as suas orações e o seu apoio. Um casal de apresentadores leu uma nota oficial do consultório de advocacia que representa Gladysson. E dizem que a G.A.S. não vai atuar de maneira contrária à decisão. E que, por isso, não pode ser feito qualquer pagamento a clientes, nem mesmo a devolução do capital. Decisões judiciais se cumprem. E a forma de revertê-las é por meio dos recursos previstos na legislação. Não por meio da desobediência. Por fim, a defesa informa que, assim que o acórdão proferido pela segunda turma do Tribunal Regional Federal da Segunda Região for publicado, levará ao Superior Tribunal de Justiça o pedido de liberdade de Gladysson Acácio dos Santos. Gladysson Acácio dos Santos, dono da G.A.S., considerado o faraó dos bitcoins, está preso desde agosto desse ano, acusado de crime contra o sistema financeiro em esquema ilegal de criptomoedas e organização criminosa. Mês passado, Gladysson tentou um habeas corpus, mas teve o pedido de soltura negado pela Justiça Federal. Gladysson também foi indiciado por tentativa de homicídio. Ele é suspeito de ter mandado matar um concorrente nas criptomoedas em Cabo Frio, na região dos Lagos. Que essa empresa ganhou muito dinheiro, a gente sabe, agora, Carregosa, o que me chama atenção também, essa questão, né? Ele está preso ainda, porque a investigação continua, e também a empresa chegar, ele falou, tem que ter calma e fé, que daqui a pouquinho a situação vai ficar boa para você. Se não ficar boa, isso também pode ser uma forma de criminalizar isso, de tentar enganar as pessoas com vídeos, sabendo que não vão conseguir pagar ninguém, por exemplo. É, o que acontece, assim, quando vem o caso da GAS, sempre várias pessoas mandam mensagem, conheço gente que investia, tinha dinheiro na GAS, então, assim, e defendem esse caso. Para mim, isso é um esquema de pirâmide, claro. E aí vão falar, não, mas ele operava por vários anos. Isso não quer dizer, é pirâmide, principalmente pirâmide de mercado financeiro, pode durar décadas, mas uma hora ela quebra. E hoje em dia, a gente já tem novas informações, você vê no noticiado, que, por exemplo, não recolhia imposto, então, assim, ele tinha uma contabilidade que movimentava bilhões em folha de papel. Ou seja, você vê que elas são coisas que não são condizentes para a atividade e para o montante de dinheiro que ele estava movimentando. E aí é uma situação que tem que entender, as pessoas acham que criptomoedas não incide imposto, incide imposto. Qualquer ganho acima de 35 mil em criptomoedas tem que tirar o Magdaf e recolher o imposto de referência de 15% desse ganho. Então, recolhe como se fosse a ação. Então, você vê que não tinha isso, você vê que tinha uma sucessão de outros crimes, além, obviamente, da pirâmide estar sendo imputada. Vai ser provavelmente imputado também crimes contra a ordem tributária. Então, vai ter muita situação que vai dar pano para a manga. É uma investigação demorada, é uma investigação complexa. E, assim, eu entendo quem investiu dinheiro nele, porque realmente tinha uma aparência de legalidade. Tinha criptomoedas hoje em dia, grande parte dos golpes financeiros são envolvendo criptomoedas, porque é uma coisa nova, é uma coisa que as pessoas não entendem. Em compensação, vem muita gente ganhando muito dinheiro com criptomoedas. Mas a única coisa que eu indico hoje em dia, não é só procurar pessoas confiáveis, mas também tentar entender como funciona o mercado de criptomoedas. Que é um mercado que é muito mais fácil, por exemplo, do que o mercado de ação. Eu digo isso porque eu invisto em criptomoedas, eu tenho dinheiro em criptomoedas, vários policiais da delegacia têm dinheiro em criptomoedas. E a gente faz, a gente mesmo, entendeu? A gente fica pesquisando, a gente fica analisando, porque é um mercado até mais fácil de entender. Para evitar de você colocar o seu dinheiro numa coisa que amanhã você vai poder perder esse dinheiro. E aí uma coisa, investimento de risco você nunca coloca, e aí outra dica que qualquer economista vai falar, eu falo isso como filho de professor de economia, né? Você nunca investe grande parte do seu dinheiro em investimento de risco. Criptomoedas é investimento de risco. Você não pode investir grande parte. Você investe no máximo de 30% do que você tem guardado em criptomoedas ou qualquer outro investimento. E lembrando que ele está preso ainda, não é só por explorar a questão da criptomoeda, por causa de outros crimes, como você mesmo relatou aí, essa questão de crimes envolvendo a coisa de assassinato, que poderia ter envolvimento ou não, tudo está sendo apurado pela polícia justamente para tentar dar a resposta para a população.